Olá pessoal, vamos fazer hoje uma geleia de morango diet E a minha eu vou colocar um pouquinho de mel, mas quem não pode, não coloca Então vamos pegar aqui uma, aqui tem uma caixinha de morango Vamos pegar uma panelinha Vamos colocar os morangos picadinhos Colocar duas ou três colheres de adoçante Limão, que é pra dar brilho Eu vou colocar meio limãozinho E vamos colocar também, quem não pode usar o mel, fica só nisso, tá? Não coloca água, nada Eu vou colocar aqui também uma colher de mel Aqui tá muito frio e o mel tá meio assim durinho Aí vamos misturar E vamos levar ao fogo bem baixinho Pega o foguinho, a chama mais baixinha que vocês têm E leva a cozinhar no fogo bem baixinho E deixa mais ou menos uns 15 minutos A partir do momento que começar a borbulhar, vocês contem 15 minutos Não esqueça de deixar o fogo bem baixinho Meu fogo tá bem baixinho E vai dando uma mexidinha pra não queimar, tá? O moranguinho vai soltando água e vai cozinhando no próprio líquido E quem quiser dobrar, eu coloquei uma caixinha Então dobre todos os ingredientes O cheiro está maravilhoso O celular aqui tá, esse tripé tá meio ruim Quando a geleia ficar pronta Eu vou colocar nesse vidrinho Ele é de 220 gramas Está esterilizado na água quente E escaldado A tampa e o vidrinho Com 10 minutinhos já está assim Ela vai estar boa mesmo Quando estiver soltando mais aqui dos lados Vocês podem usar também essa geleia Para colocar em bolo, calda de sorvete Passar no pão 1, 2, 15 minutos Tá vendo? Ela vai soltando ali dos lados Agora é só desligar o fogo Esperar esfriar E colocar no seu potinho Ou nos seus potinhos E você tem uma geleia maravilhosa Caseira Né? Sem açúcar E o seu diabético Pode usufruir Saborear de uma geleia A minha eu deixei com pedacinhos Pode ver que ela tá pedaçudinha Mas se você não quiser Com pedacinho É só picar bem picadinho Uma cestinha de morango não deu muito Mas vocês podem fazer com duas Com três Compensa o valor Porque a geleia pronta Dait tá muito cara Você pode Custa 17 até 23 Então vale a pena fazer Eu acho que vale a pena Aí é com vocês Quando vocês forem deixar pra esfriar Não tampa Porque se tampar vai criar água E não vai ficar aquele ponto gostosinho De geleia Vai criar água Não vai ficar bom Então não tampe E sempre dá uma mexidinha Na hora que estiver esfriando Até amornar Porque senão cria água É... Fica esquisito Ó que consistência boa É porque ainda tá quente Quando esfriar Hum... Delícia, gente Eu resolvi trocar o vidro E colocar Nesse aqui, ó Da linha Olha o tanto que deu, ó Um potinho Deu metade Mais da metade E agora vamos experimentar Vou usar essa Vou comer Uma bolachinha dessa Ela integral leve Ó, vamos ver aqui Como é que fica Tá dando sombra Mas tá bom Ó, a consistência dela Não tá totalmente fria Porque eu não tenho paciência Hum... Vou colocar aqui a faca É uma delícia, gente Façam que vocês vão amar Hum... Hum... Muito bom Façam que vocês vão adorar Vou comer meu pacotinho aqui Hum... Uma delícia Vale a pena Fui e tchau E aí Música 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 Obrigado.